O que foi que disse aqui no samba? Estilo hip hop, eleva a mente e deixa a bamba Minha caçamba, lotada de formação Que faz, prota do solo, uma nova unção Sou brasileiro nato, ficando longe da mistura Driblando protocolo, lançando meu som na rua Eu pego meu dom, multiplico no swing Basado em raízes, Martin Luther King Sei por onde ando, aí aonde olho Às vezes enganado, meu penalama eu molho Mas o rei me lava e logo sigo em frente Mancidão da pomba, astúcia da serpente Pois o show não para, eu sei, o tempo corre Quem vive de passado logo de fome já morre No anonimato, na fantasia, na inverdade Autoridade, hipocrisia Que vem do alto, prejudicando embaixo Por isso na minha rima logo um esculacho embaixo A vida é uma só, porém existem dois caminhos Que chegam e se apresentam quando a gente sai do ninho Sua escolha é só tua, minha já tá tomada Retimologia, evoluções batucadas Com a direção na mira, sem nem dispersar Vou chegando até meu alvo, cansando de me cansar Compatria amada, idolatrada Salve, salve Compositores de verdade Salve, salve As quebras de toda cidade Salve, salve Sim, salve, é o hip hop Salve É a opatria amada, idolatrada Salve, salve Compositores de verdade Salve, salve As quebras de toda cidade Salve, salve Sim, salve, é o hip hop Salve Tempo de batalha, fogo santo e não da palha A obra-prima no que encalha, não jogarei a toalha Ali vou, vendo meu flow, difundindo com requinte Nacionalizo o que vem lá da gringa que é o seguinte No meu Brasil, o rap se fortaleceu De tanto comer papinha, nosso gigante cresceu Adquiri o conhecimento, maturidade E hoje representa mais de 20 anos de idade É, tome cuidado com o que canta O lixo musical não sairá da minha garganta Na arte da composição, tenho respeito Meu senso afeta o jogo quando o lance fica estreito Se é pra lutar, então lute Aperto a trave da chuteira, lembrando do meu que chute A minha arma é um livro antigo que fala que tudo eu posso Pra quem fica ciscando se o produto é tudo nosso Ré 10, o beat na mente bate E me corda pamba, não aguanto o combate Dou continuidade na movimentação Mantendo a tradição de geração a geração O patro amado idolatrada Salve, salve Propositores de verdade Salve, salve As quebras de toda cidade Salve, salve Sim, salve, é o hip hop Salve, é o patro amado Idolatrada Salve, salve Propositores de verdade Salve, salve As quebras de toda cidade Salve, salve Sim, salve É o hip hop Salve, é o patro amado idolatrada Salve, salve Propositores de verdade Salve, salve As quebras de toda cidade Salve, salve Sim, salve É o hip hop Salve, é o patro amado idolatrada Salve, salve Compositores de verdade Salve, salve As quebras de toda cidade Salve, salve Sim, salve ao Hip Hop, salve! Salve, salve! Salve! Salve, salve! Sim, salve ao Hip Hop, salve! Salve, salve!